Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a importância das sinapses químicas. As sinapses químicas são realizadas através de neurotransmissores, onde os mais importantes são a acetilcolina, a norepinefrina, a histamina, o ácido gama-aminobutírico, a glicina, a serotonina e o glutamato. As sinapses químicas apresentam uma característica extremamente importante, fazendo com que este tipo de sinapse seja a principal forma de transmissão dos impulsos nervosos no sistema nervoso. As sinapses químicas sempre transmitem os impulsos nervosos em uma única direção, ou seja, do neurônio que secreta a substância transmissora, que é chamado de neurônio pré-sináptico, para o neurônio na qual as substâncias transmissoras irão agir. Chamado de neurônio pré-sináptico. Este é o chamado princípio da condução em mão única ou unidirecional nas sinapses químicas, que é diferente das sinapses elétricas, que podem transmitir sinais nervosos para qualquer direção. A importância da transmissão dos impulsos nervosos em uma única direção é que, desta maneira, permite que os impulsos nervosos sejam direcionados para objetivos específicos. E é justamente esta transmissão específica dos impulsos nervosos que permite ao sistema nervoso desempenhar as funções de controle motor, as funções da memória e as funções das mais diversas sensações sentidas por nós. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!